Música Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix Este é o seu informativo canal 10 E esta é a nossa edição Desta edição de hoje Nós teremos um programa especial Nós vamos entrevistar o presidente da Câmara de Ouro Oeste O Júlio César Santos Fique ligado que nós voltamos em instantes Polesporte, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região Sempre com o melhor atendimento para você Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos É com a Polesporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus E tudo o que você precisa para o seu esporte favorito Na Polesporte, além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições de pagamento de toda a região Polesporte na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis Aqui você encontra produtos de qualidade Para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida Ligue já e compre seu material esportivo na Polesporte Fone 3463 9001 Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região Para Polesporte, seu esporte é nossa paixão Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Quadro Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São três supermercados para melhor lhe atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria Pessoto, sempre com o que há de melhor para você No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Quadro Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Quando você pensa em posto de combustíveis Você pensa posto Boa Vista Tradição Qualidade E atendimento de primeira Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas Na Avenida Ângelo Del Brasi, 57 Posto Boa Vista, o seu carro agradece Autoposto Boa Vista, o melhor caminho é aqui A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas Para sua segurança e para o seu paladar mais requintado Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana Casa de Carnes do Pardal Casa de Carnes do Pardal Na Rua Pernambuco, 3630 Como que vamos cantar? Telefone 3442-3141 Em Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal A melhor da região Quem fala é o churrasqueiro Casa de Carnes do Pardal Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? Real Credit Venha para a Real Credit Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS Na Real Credit, você tem crédito consignado com a melhor taxa E fique atento na dica que a Real Credit vai te dar Se você vai reformar, construir ou comprar Não compre a prazo não Compre à vista com o crédito consignado do INSS da Real Credit Assim, você fará o melhor negócio Confira os planos de crédito consignado do INSS Que a Real Credit tem pra você E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões É rápido, é fácil, é Real Credit Avenida Milton Terra Verde, 989 do Centro Real Credit Ligue 173463-3291 Real Credit Desde 2003, com você Na Churrascaria Boa Vista, você tem o melhor rodízio de toda a região Há 26 anos atendendo e atendendo bem Com ambiente climatizado As melhores carnes, acompanhado de buffet de saladas, pratos quentes, guarnições diversas E também com o melhor marmitex da cidade Além do rodízio, você tem aquela bebida geladinha E agora, a Churrascaria Boa Vista vai até você Com mais uma grande novidade Bufê completo com rodízio Para sua festa de aniversário Casamento Confraternização de empresa E eventos em geral O melhor rodízio da região Na sua casa, no salão Ou na chácara Ligue Farico Álvaro Zonta 17997679628 Ou na Avenida Ângelo Del Grossi Número 73, no Boa Vista Surrascaria Boa Vista O melhor rodízio é aqui Ok, mais uma vez as nossas saudações A você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix Que me acompanha pelo Canal 10 Você, meu caro internauta Que me acompanha pelo canal10.com.br Você também que está me acompanhando neste momento Ao vivo pelo Facebook E ainda, você que está neste exato momento Nos acompanhando pelo Canal 10 de Feira No YouTube Eu sou o Reginaldo Prado Estou com você todos os dias Em nossa informativa em três horários Veio dia, seis da tarde, meia-noite E uma reprise às sete e meia da manhã Hoje nós teremos um entrevistado muito especial Ele que é responsável Um dos responsáveis pelo legislativo Da nossa querida cidade de Oroeste Ele é presidente da Câmara de Oroeste É o Dr. Júlio César Santos Saudações ao senhor, doutor É um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios Tudo bem? Eu que agradeço, Reginaldo, pelo convite É um prazer Estar aqui E o que vocês precisarem A gente vai, acho que vai ser bem legal Essa entrevista E mostrar um pouquinho do que é ser um vereador Olha, no primeiro mandato Júlio, como vereador O que você tem colhido de experiência O que foi de benéfico O que foi de bom Que você colheu Olha, pra gente ser um vereador Primeiro a gente tem que amar a cidade da gente Eu chego num momento Por mais que eu seja novo Eu falei Eu quero ser Eu quero fazer alguma coisa pra minha cidade Acho que chega esse momento Da gente querer abraçar a nossa cidade Então, o que a gente recebe disso em troca? Agora que você vê aquilo que você correu atrás Você conseguiu Por mais que um vereador Ele tenha algumas barreiras Que não depende muita coisa de um vereador Mas é muito bom a gente olhar pra trás E falar Eu consegui Aquela meta que eu tracei Eu estou conseguindo Bom, e agora Há uma união entre o Legislativo e o Executivo Porque aí o mandato fica bom Quando existe essa Esse conchave Essa ligação Entre o Executivo e o Legislativo Ocorre isso em Ouroeste? É, foi muito bom você tocar nesse assunto Porque como eu sou um vereador de primeiro mandato Eu nunca participei de política Foi a primeira vez que eu entrei como candidato E fui eleito Então a gente não tem essa experiência E na minha Dos vereadores Lá de Ouroeste são nove Nove vereadores, oito São tudo novo Então a gente Vê da importância dessa ligação boa Porque o Executivo não funciona sem o Legislativo Então precisa ter essa harmonia E sempre pensando no município Por mais que tenha coisas que a gente às vezes não concorda A gente tem que estar sempre em harmonia E deixar com que o Prefeito faça aquilo que ele tem vontade Desde que seja com responsabilidade E o Legislativo tem que apoiar Porque senão o município para Quando a gente vê em nosso país Nessa briga danada Nessa corrupção A gente vê que muito quem sofre somos nós Sim, hoje o Brasil está estagnado por conta disso Isso, com certeza Então eu acho que precisa dessa harmonia Desde que for para o bem A gente está No Ouroeste, graças a Deus Pelo menos nos meus dois anos de presidência da Câmara ali A gente tenta manter a harmonia Hoje a gente entra os vereadores também A gente vive numa harmonia total Eu acho que isso é muito importante E principalmente mostrando a transparência do trabalho Que ali realmente quando eu assumi Eu falei, eu quero que seja diferente Porque o que a gente escuta na rua É uma situação feia A população sempre fala Lá é assim, assim não Graças a Deus hoje eu ando de cabeça erguida na minha cidade De fazer um trabalho sério e principalmente honesto Perante até minha família e meus filhos É isso que eu levo para mim Acima de tudo, a gente tem que ter Deixar bons exemplos, deixar bons regados Sem querer você acabou citando algumas coisas Que me veio uma curiosidade São quantos vereadores? Nove São nove vereadores Dos quais, quantos são os novos Que estão colocando agora no mandato? Nove, na verdade só entrou o Marcos Que foi do mandato passado Nós temos, sou eu, a Rita, o Bagio, o Marcelo, o Rosalino Quer dizer, 90% então é gente nova É, tem só o Denilson, né Que é um vereador que já tem um pouquinho mais de experiência Que já participou de outros mandatos Mas do passado a gente só tem um que é o Marcos Isso é uma prova que a cidade realmente está querendo renovação Que sirva de exemplo Até para o nosso município aqui, né Porque afinal de contas E até para o Brasil O que eu sempre digo Eu vou bater nessa tecla Todas as entrevistas que eu faço Muita gente reclama do presidente Reclama do prefeito E não vê que quem faz as leis No caso do município é o vereador No caso do Brasil São os deputados federais, estaduais, senadores Não é hora de se trocar Nós estamos agora no ano de eleições Um novo senador Um novo deputado estadual Um novo deputado federal Porque muitas vezes o pessoal critica É porque o juiz soltou determinada coisa As leis aqui não funcionam Não funcionam Porque quem faz as leis Não está agindo de forma correta Então, é claro Sem querer fazer alguma polêmica Com as pessoas que atuaram No legislativo passado de Oroeste É bom sempre renovar Porque aqueles que trabalhavam De repente não tiveram Um serviço tão bem aprovado Hoje, eles estão Evidentemente Sendo renovados E vão ser testados É aquele negócio, né, Júlio Você está vereador Você não é um cargo Então, você pode ser recocado A partir do momento que você erra E quando a gente erra Não é demérito nenhum Assumir os erros E evidentemente Tentar melhorar sempre, né Pois não, pode prosseguir Desculpa, eu te interrompi Não, com certeza Eu falo que a gente não está aqui Para falar do passado, né Mas quando você A maioria é tudo novo Eu até tenho vereadores passados Que eu admiro bastante E eles vêm falar comigo Júlio, algumas mudanças Que você fez lá Você conseguiu Porque é todo mundo novo, né Então, vocês Entrou já com uma forma Que todo mundo ajudou Apoiou Porque senão é difícil Fazer mudança Então, eu acho que isso É importante Muito importante Eu até falo Falo em casa Eu acho que tinha que mudar Alguns deputados A gente teria que mudar A grande maioria Esses que estão envolvidos aí Sem entrar em polêmica Não terá meu apoio Eu acho que Jamais Eu acho que a política Realmente tem que mudar E quando você começa Você começa com Pelo menos eu Vejo em Ouroeste Na troca A nossa vontade É fazer o bem Eu tive 549 votos Numa cidade pequena Então, é um número É muito voto É quase 600 votos, né Então, assim A responsabilidade É muito grande Porque você fala Pô, a população de Ouroeste Confiou em você Então, acho que isso É o que eu levo para mim Eu acho que isso é importante A população Ela tem que acreditar Que precisa de mudança E para isso também A gente precisa do povo, né Porque a gente vê que Tem cidades aí Que prefeito e vereador Gastam um absurdo Para se eleger Eu acho isso um absurdo Eu acho que parte daí A população Ela tem que confiar Para ela cobrar E foi assim comigo Eu já entrei numa política Pensando em fazer certo Desde o início E agora A população Que tem que colher E eu tento fazer o máximo Por mais que Que a gente É limitado E não é fácil Porque a gente depende De muitas situações Mas eu tenho Assim Eu estou contente Pelo que eu estou conseguindo fazer Até agora Tem feito um resultado Tem que ter bons resultados, né Bora, Júlio Você é o único vereador Da região Que devolveu Quase um milhão Para a prefeitura Quais os seus trânsitos Para que isso acontecesse? Então, Reginaldo Na verdade Eu nunca imaginava A gente conseguir chegar Num número exato, né Mas desde o início Quando eu assumi O primeiro passo Foi falar com todos os funcionários Porque a Câmara Não deixa de ser uma empresa, né E aquela empresa Não é comandada por um só Então eu pedi Essa ajuda Para todos os funcionários Conversei com os vereadores Falei que a gente ia Tentar fazer um trabalho diferente E foi difícil Porque na verdade Eu nunca fui Nunca fui vereador Não sabia das leis A gente é É tudo novidade, né Tem dificuldades Mas como a empresa E como administrar Eu já tinha um pouco de experiência Por conta do meu consultório Como dentista A gente não deixa de ser uma empresa também E já fui coordenador de dentista também Em Ouroeste Há um período atrás Então assim Já comandei Alguma coisa parecida De organizar o serviço Enfim E na Câmara Municipal Não foi diferente A gente entrou Alguns contratos A maioria A gente todos Reduziu os valores Algumas gratificações Infelizmente Que eu não concordava Foi cortada Hoje A gente tem um funcionário Só que tem gratificação A gente organizou o serviço Para que não precisasse Fazer hora extra Porque A gente tem 14 funcionários Na Câmara de Ouroeste Então dá para manter Muito bem a Câmara E são funcionários Concursados Redução de alimento Redução de produto De limpeza Enfim A gente fez Uma economia No geral Que eu contei Com a ajuda Dos funcionários De até alguns vereadores Porque a gente tinha Na época Quando eu entrei É pouco A economia Mas a gente tinha Um contrato com celular Cada vereador Tinha seu celular Então é 700 e poucos Por mês Que tinha E eu falei Gente Cada um tem Só a linha Vamos cortar isso também Então todos os vereadores Também resolveu E me ajudou Nesse sentido A gente poder cortar O telefone Então só aí Já é uma economia De mais de 7 mil Por ano Então foi juntando Uma economia De despesas de viagem Ano passado A gente gastou 20 mil a menos Do que o mandato passado Então a gente foi Reduzindo De todas as formas Para que Sabendo também Que o executivo Não estava passando Para uma fase difícil A prefeitura Ia passar Para uma fase difícil Porque o primeiro ano Sempre é muito complicado Eu tinha certeza Que ia precisar da gente Eu nem sabia Exato Para que que servia Para que que ia servir A minha economia Para que que ela ia usar A minha economia Porque Eu como vereador E como presidente da câmara O que sobra A gente devolve Para a prefeitura Não tem como Eu fazer meu benefício Falar O juro vai construir Uma escola Não é assim que funciona Aquilo que sobra A gente devolve Ano passado A gente devolveu Esses 937 mil reais Eu acho que É a maior devolução De toda De todo o período Que o Oeste Teve de vereadores De quando formou O município E a gente também Devolveu uma moto Essa moto Porque a gente Está comprando Fazendo um pregão Para uma moto nova Para a câmara Então aquilo que A gente vai devolver É sempre para a prefeitura E assim foi feito Com o dinheiro também Quer dizer Uma coisa super transparente Esse negócio de enxugar A marca É tão importante Porque você Contribuinte É você quem paga Seus impostos Muitas vezes A duras penas Sabe Deus como Que você faz Para manter As suas contas Em dia E quem organiza Quem cuida Da coisa pública Tem que fazer Essa administração Também de uma forma Correta Do mesmo jeito Que você faz Na sua casa Que é aquela tal coisa Você tem que priorizar As coisas necessárias E é o que o pessoal Da câmara de vereadores Está fazendo O Júlio está organizando De uma forma muito bonita De uma forma muito bacana Eu sempre digo aqui Júlio Que eu não costumo elogiar Políticos Porque o político Ele trabalha justamente Para a população Mas Neste país Onde o toma lá da cá O levar vantagem em tudo Sempre Infelizmente Prevalece Em alguns casos Não em todos Que tem político honesto sim Tem gente decente Não se pode generalizar Que lá em Brasília Só tem político corrupto Que é mentira Tem talvez A maior parte Seja gente boa É uma meia dúzia De tranca Que estraga aquilo ali Mas enfim Quando se faz Um bom trabalho Se mostra Por A mais B O que está se fazendo A gente tem que mostrar Aqui no nosso informativo Para mostrar sempre Os dois lados Jornalismo é isso Mostrar os dois lados Da coisa Agora eu queria Que você me falasse Os obstáculos Que você tem Como legislador Bom Os obstáculos Que a gente tem Como vereador É realmente assim A gente é impedido De algumas coisas As vezes a população Me encontra na rua E fala Júlio tem que fazer Aquele bueiro Júlio tem que arrumar Aquele buraco Júlio no distrito No distrito do Arabá Tem esse problema Tem E a gente tem A função de levar É a voz do povo O vereador A gente leva o pedido Através de indicações Para o prefeito Porém a gente não tem O poder de mandar Executar a obra O vereador Ele tem O dever De fazer Algumas leis Mas alguns projetos Nem o vereador Pode ser feito Aquele projeto Que tem impacto Financeiro O vereador Não pode fazer também Isso compete Ao prefeito Então É complicado Essa situação Eu acho que é O maior obstáculo Que a gente enfrenta Porque A gente depende Mesmo do bom senso Do prefeito Porque a gente Não consegue Pontuar Aquilo que a gente Realmente quer Apesar que o Oeste Está indo bem Mas Esse é o obstáculo Do vereador Às vezes aquilo Que eu acho Reginaldo Que é de extrema importância Para você Também não é agora Então a gente tem Que estar sempre Indicando E aguardando Porque não Não é simples Como a população Pensa Vamos fazer uma festa Assim, assim, assim Não é simples Tudo tem um trâmite legal Tudo tem E a gente vai aprendendo Vai aprendendo Com o passar do tempo Mas no passado Foi um ano De muito aprendizado Para mim Nessa questão Então acho que Isso é o maior impasse Como legislativo A gente tem As nossas barreiras A gente tem até um ponto Que a gente chega ali E não pode passar Então acho que Isso é a maior 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 complicação Do resto Como presidente A gente tem que manter A harmonia da casa Então graças a Deus Eu agradeço A gente tem que manter No bom senso Hoje acho que Eles têm até orgulho E eu falo deles Também com orgulho Porque ali não tem Esse negócio Porque era muito feio A gente ouvi E não podemos provar Mas era assim Ah, o vereador Para provar isso Ele ganha isso Para provar aquilo Eu acho ridículo Um negócio desse Porque como você falou A gente está ali Para trabalhar A gente foi eleito Para trabalhar E por isso que a gente Tem o nosso salário Então a gente está ali Para isso E só para isso Então acho que isso É importante E eu falo sempre Para a prefeita Livre Eu falo Livre Um dia você tem que pegar Escolher alguém da população E levar com a gente Porque assim É uma correria Tem dia que a gente Acorda duas horas da manhã E eu fui pouco Para São Paulo E eu ainda não Não tive muitas viagens Mas quando eu vou É bate e volta Sai três da manhã Para entregar um ofício Você enfrenta a fila Para conseguir uma velha Para o nosso município E volta Chega de madrugada Corre riscos Então isso é uma parte Que a gente vive E que a população Também não vê Então eu acho importante Dois lados da coisa Eu vim falando Com o nosso secretário De turismo Falei Silvio A população precisa Vai chegar um momento Que a gente poder Colocar a população Na administração Para poder também sentir E a Câmara Desde já aproveitando O teu programa Reginaldo Fica aberta Aquele da população Alguém da população Quiser ir lá Quiser fiscalizar Nossas contas É um prazer Assistir a sessões Sim Que é aberta Para a população Eu sempre costumo dizer Para os meus alunos Aqui no caso A Câmara dos Vereadores A sessão é sempre Resultada na terça-feira Lá que dia que é? Lá é sempre Cai sempre na quinta Sempre dia primeiro Dia 15 Só quando Aqui agora Vai ser dia 2 As reuniões Enfim A população vai lá Se tiver alguma dúvida Questione o vereador Olha eu não entendi isso aqui O vereador vai explicar Para que tudo fique Uma coisa transparente Vai ficar muito mais bacana As pessoas terem acesso Aos limites E até as limitações Do nosso legislativo Agora como é que você percebeu Que tinha liderança E se tornou presidente Da Câmara Já no primeiro mandato Bom Reginaldo Na verdade assim É como você fala Primeiro mandato Sempre é Na verdade eu nem sabia Que tinha uma outra eleição Eu achava que O vereador Com mais número de votos Que foi eleito em primeiro lugar Que era o presidente da Câmara Mas lá em Oroeste Não é assim Tem uma eleição depois Então depois que acabou O pessoal na rua Me cobrava Falava Ai Júlio Você não vai ser Presidente da Câmara Você tirou muito voto A gente confia em você Então partiu daí A minha vontade De poder realmente Falar Poxa Eu não posso deixar A minha população Descontente Porque se eles confiam Em mim Eu vou pretear A eleição E assim foi Tinha outros candidatos E a gente foi conversando Foi uma eleição sadia também E eu não abri mão Falei Se eu não for Para ser eleito Mas pelo menos Candidato a presidência Eu vou ser Então foi assim Desde o início E eu não abri mão E acho que no fim O pessoal Falou Vamos apoiar o Júlio E foi decidido Mais no fim mesmo Porque tinha aí Algumas pessoas Que também queria E é uma outra experiência E eu por fim Me afastei Falei dos colegas Falei Vamos deixar Que eles decidem Tenho outros Liguei para todos Para os oitos Tanto aqueles Que foram eleitos Do nosso lado Pela base Da prefeita Quanto aqueles Que foram eleitos Do candidato contrário Então não fiz questão De Falei com eles Também com todos E falei Eu tenho intenção Vai ser assim 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 E eu estou aí Para vocês escolherem Graças a Deus Tive dos nove Tive oito votos Ótimo Então foi Anonimidade Só um Só um Porque ele saiu De candidato também Porque é nove Quer dizer Seria você Chega mais o seu Então teve um Que não Enfim Mas toda anonimidade Nem sempre é inteligente Mas parabéns O campeonato de motocross Foi um sucesso Fale sobre o campeonato Então Reginaldo O campeonato A gente tem Só agradecer Ao Silvio Secretário de turismo Lá da nossa cidade Aos funcionários Que fez a pista Que tratou Esse evento Com carinho Porque é um evento Que tem muita gente Que não gosta De moto Enfim Dessa adrenalina toda Mas Era um sonho Como morador De Ouroeste Eu andava Tenho moto De trilha Também Com o pessoal De Ouroeste E a gente nunca Teve essa oportunidade A prefeitura Nunca Deu essa brecha Para que a gente Conseguisse fazer Um evento desse Na nossa cidade E o motocross Foi assim Foi um sucesso Atraiu muita gente De toda a cidade De Minas De todo lugar De Goiás Teve gente que veio Rio Preto Fotoporanga Fernando Dobris Enfim Toda a cidade E isso é bom Porque a gente Não foi só Pelo esporte Mas sim Por atrair pessoas Para a nossa cidade E movimentar O comércio local Que é uma das maiores Dificuldades Nossa hoje É emprego Então é um evento Que custa muito pouco Para a prefeitura Mas que trouxe Um benefício muito grande E a prefeita É essa vantagem Que a gente falou Lá na frente Qual que é a vantagem Do legislativo Executivo Andar em parceria É isso A prefeita nem moto tem Acho que nunca Nem andou de moto Mas é para você ver Porque apoia Ela apoiou um evento Porque realmente A gente anda junto Então ela viu Que aquilo poderia Trair coisa para o município Então não foi pelo gosto Mas sim pela vontade De que o nosso município Movimente E foi atingido Graças a Deus Acredito que ano que vem A gente vai ter força De fazer esse evento novamente A gente tem outras vontades De fazer outros eventos Como encontro de trilheiro Encontro de jipe 4x4 A gente tem toda a estrutura Ouroeste para isso E a gente precisa explorar O que a nossa cidade tem E eventos desses Que a gente não tem muito gasto Porque você faz a pista É muito pouca estrutura E atrai muito público Para a nossa cidade Nós temos um hotel Da CESP ali Que é um hotel Que precisa ser explorado E a gente entrou A gente assumiu Em janeiro de 2017 Se eu não me engano Em março Já foi A Câmara A Prefeita Mandou um projeto De lei Para retomar O hotel Para nós E esse hotel Já foi retomado Já está com a Prefeitura Então assim A gente tentou No máximo Tentar resolver As situações Que a gente não concordava Do município Porque antes A gente percebe Que o Ouroeste Muitas coisas Foi doado E a gente foi perdendo O município foi perdendo Porque é um bem nosso Então aquele hotel Já foi retomado também E a gente está tentando Fazer de tudo Para que o município ande E que movimente O comércio local E que o Ouroeste Realmente seja Uma cidade modelo Para as outras Com certeza E como você disse Foi uma sementinha plantada E o campeonato de motocross E há muitos outros campeonatos Inclusive como você disse Vai explorar Outras áreas Também na área de trilha Agora para fechar Esse bloco Eu queria saber De você Quais as competências De um vereador Então o vereador Ele serve A competência dele É de fiscalizar o prefeito Fiscalizar o executivo De todos os sentidos Ver se realmente Está fazendo as coisas Corretas E também Uma dificuldade Porque a gente Também tem Nossos afazeres Então na medida possível Fazer leis Fazer indicações A gente A população Chega até nós É mais fácil Ela chegar até o vereador Do que até o prefeito Então a gente leva Todo esse anseio Da população Até o conhecimento Do prefeito E também O vereador serve Para aprovar os projetos O executivo manda Seja ele fácil Eu sempre falo Eu sempre falo Com o nosso vereador Esse projeto é fácil Mas tem projeto Que não é fácil E a gente tem que encarar Porque o município Ele vai crescendo Então vai aparecendo Algumas mudanças O executivo tem que fazer E o legislativo Tem que apoiar Para que município Então o dever do vereador É esse Mas basicamente É isso que eu te falei Olha no próximo bloco A gente vai continuar O nosso bate-papo Com o presidente Da câmara de Ouroeste O doutor Júlio César Santos Ele vai falar Sobre os obstáculos E privilégios Que o Ouroeste possui E o que ele deseja Com a meta de trabalho Neste seu primeiro mandato Mas agora A gente vai para o Diz que paz Meu caro Edner Meu caro Júlio Meu caro Silvio Olha você está com desânimo Você está com tristeza Diz que paz Uma palavra amiga Para todas as horas De sua vida Você vai ligar neste número Que está aparecendo No seu vídeo Que é o 3462-3227 Ou acessar Diz que paz .com.br Todos os dias Uma nova mensagem Para você Pessoal Hoje é o dia internacional Hoje é o dia 21 Dia internacional Da síndrome de Down É Muita gente classifica Porque é uma doença Porque eles tem um rostinho Meio parecido Só dá para identificar Uma criança que tem Down E eu posso dizer uma coisa Que eles tem diferente De todas as outras Porque eu já tenho alunos Que tem síndrome de Down Tive coleguinhas E eu só vou falar uma coisa Muito séria A respeito disso daqui Síndrome de Down Tem um diferencial De todas as outras crianças Eles são mais amorosos Eles são pessoas lindas Maravilhosas E queridas Então Isso já não está se tornando Uma limitação Estão se libertando Cada vez mais Então Hoje Nesse dia muito especial Comece a refletir Sobre seus conceitos E olhe eles Com carinho maior Porque eles tem muita coisa Boa para oferecer Tá bom? Nós voltamos em instantes Com a entrevista Com o Dr. Júlio César Santos Fique ligado Supermercado Pessoto Flex Muito mais moderno E com amplo espaço No alto atendimento Você encontra tudo O que precisa rapidinho Aqui você sempre tem Muita qualidade E uma equipe Com muito bom gosto Para atender você Cliente amigo Venha conhecer A nossa cafeteria E saborear o Ice Coffee Um delicioso pão de queijo Além do suco detox O Pessoto Flex Tem um açougue Sempre com as melhores carnes Na feirinha você tem frutas Legumes e verduras Sempre fresquinhas Na padaria Os melhores bolos Pães E verdadeiras delícias Com o mais variado cardápio No Pessoto Flex Você tem um amplo restaurante Também para fazer Suas confraternizações Pessoto Flex Qualidade E ótimos preços Em um só lugar O barato É aqui Precisando de dinheiro Fácil e rápido RealCred Venha para RealCred Empréstimos para aposentados E pensionistas Do INSS Na RealCred Você tem crédito consignado Com a melhor taxa E fique atento Na dica que a RealCred Vai te dar Se você vai reformar Construir ou comprar Não compre a prazo não Compre à vista Com o crédito consignado Do INSS Da RealCred Assim Você fará O melhor negócio Confira os planos De crédito consignado Do INSS Que a RealCred Tem para você E também com financiamento E refinanciamento De carros Potos E caminhões É rápido É fácil É RealCred Avenida Milton Terra Verde 989 do centro RealCred Big 173463 3291 RealCred Desde 2003 Com você Quando você pensa em postos de combustíveis Você pensa Posto Boa Vista Pradição Qualidade E atendimento de primeira Gasolina Etanol e diesel Com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Tem loja de conveniência 24 horas Na avenida Ângelo Del Brasi 57 Posto Boa Vista O seu carro Agradece AutoPosto Boa Vista O melhor caminho É aqui Na churrascaria Boa Vista Você tem o melhor rodízio De toda a região Há 26 anos Atendendo e atendendo bem Com o ambiente climatizado As melhores carnes Acompanhado de buffet De saladas Pratos quentes Guardições diversas E também com o melhor Marmitex da cidade Além do rodízio Você tem aquela bebida Geladinha E agora A churrascaria Boa Vista Vai até você Com mais uma Grande novidade Bufê completo Com rodízio Para sua festa De aniversário Casamento Confraternização De empresa E eventos Em geral O melhor rodízio Da região Na sua casa No salão Ou na chácara Ligue Farico Álvaro Zonta 17 997 67 9628 Ou na avenida Ângelo Del Grossi Número 73 No Boa Vista Surrascaria Boa Vista O melhor rodízio É aqui Vai praticar esportes? Passe na Esporte U A loja que incentiva A prática de esportes Temos a melhor loja Em roupas Tênis Chinelos Bolas Luvas Mochilas Moda Fitness E muito mais para você Na Esporte U Você tem o melhor Atendimento Qualidade Preço baixo Não importa o esporte Que você pratica Aqui você encontra O melhor para o seu esporte Futebol Ciclismo Academia Luta Basquete Natação Tênis E todos os esportes Que você mais gosta A Esporte U Fica na Rua Brasil 2040 no centro Esporte U Porque a vida Pede sempre mais A Casa de Carnes do Pardal Só trabalha com carnes Inspecionadas e selecionadas Para sua segurança E para o seu paladar Mais requintado Temos bebidas Temos bebidas Carvão para churrasco E mercearia Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana Casa de Carnes do Pardal Na Rua Pernambuco 3630 Como que vamos cantar Telefone 3442 3141 Em Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal A melhor da região Quem fala É o churrasqueiro Casa de Carnes do Pardal Ok, nós estamos voltando aqui Com o nosso informativo Canal 10 Hoje entrevistando o presidente Da Câmara de Vereadores De Ouro Oeste O doutor Júlio César Santos Eu gostaria, Júlio Que nesse segundo bloco Você falasse sobre os obstáculos E privilégios que o Ouro Oeste possui Tem muita coisa boa Que aquela cidade tem E os obstáculos Que ela ainda tem Por favor Bom, Reginaldo O privilégio é que Ouro Oeste é uma cidade Referência hoje Das menores ali do lado E a gente tem muito O que explorar no turismo Uma cidade que tem muito A ganhar com essa parte turística Ainda nós temos cachoeira Nós temos hotéis Dentro da cidade Tem um comércio Até bem estruturado Mas o maior obstáculo Nosso hoje É o desemprego Eu acho que isso É uma das prioridades Aqui pra gente resolver Porém Não é fácil E nem simples É assim Só pra citar um exemplo Eu fui No começo do ano passado Eu fui até uma empresa E ela falou Não, Júlio Eu te dou Levo 80 80 empregos Minha empresa Estando instalada em Ouroeste A gente leva 80 empregos Imediato Porém Nós temos um parque industrial Que está na justiça Está no ministério público Tem que ser tudo bem estruturado Nós não temos muito O que oferecer Para as empresas ainda Apesar que a prefeita Já me comunicou Que está fazendo um projeto Já Para mandar pra câmara Para resolver Essa situação do parque industrial E assim A gente conseguir Começar A trazer empresas Para a nossa cidade Nós temos uma cidade Uma empresa grande agora Que é aquela solar Energia solar Que vai montar perto da ES É a nossa esperança Para começar a arrecadar Mais ICMS Para o município Porque a gente sabe Que o município de Ouroeste Vem só crescendo E com isso A família aumenta E as despesas também Então não é fácil Hoje o nosso hospital Tem um movimento bem maior E às vezes a população Não entende isso Às vezes o posto de saúde Tem um movimento maior Enfim Todas as áreas Que o município Tem que oferecer Para a população Na escola Toda essa situação O município Ele vem se enfrentando Dificuldade Porque o Ouroeste Ele vem crescendo Uma proporção grande E tem que acompanhar Então eu acho Que o maior obstáculo nosso Agora É o empenho Para trazer indústria Para a nossa cidade A gente já aprovou Um projeto Para a prefeita Para ela dar um incentivo Para essa usina solar Para que ela instale Em Ouroeste E ela prometeu Para nós Nessa reunião De dar Início Começa com 70 funcionários Depois logo Ela já vai pulando E pode chegar Até 500 funcionários No pico da obra Se a obra Ela estiver atrasada Eles vão contratando Mais pessoas E eles prometeram Para nós Pegar pessoas Da nossa cidade Então é isso Que a gente está esperando E aguardando Ansioso Para conseguir Resolver Esse obstáculo Da nossa cidade Que é o desemprego Tá certo Agora O que você deseja A sua meta de trabalho Vamos começar E vamos enunciar Em alguns setores Por exemplo As suas conquistas Nesse um ano e tanto De vereador É então As minhas conquistas Bom Eu fiz um projeto De lei Para funcionário público Que é o descanso Do funcionário público No dia do aniversário A gente vê que Por mais que Pessoas vão falar Ah Júlio Eu não tenho esse negócio De descanso Mas enfim A gente pensou Que naquele dia Do dia do funcionário Ele poderia Ficar com a família Enfim Não teria que pedir um abono Ou faltar Para dar alguma desculpa Porque sempre Quando a gente É no dia do nosso adversário A gente quer passar Com a família Então isso foi um projeto Uma indicação Que eu fiz para a prefeita A prefeita aceitou E esse projeto Voltou para a Câmara E foi votado Por unanimidade Com todos os vereadores Então isso foi um projeto meu Fora isso Talvez eu até esqueça De alguns Mas eu participei Com a prefeita Lívia Desde o início Junto com a deputada Annalise Fernandes A respeito do trevo De Urueste Aquilo foi uma Uma promessa Nossa de campanha Eu na época Da campanha Fiz um vídeo Prometendo para a população Que como vereador A gente ia tomar Uma atitude Então Antes lá De De começar O nosso Mandato Eu sentado com o Silvio Um dia aconteceu um acidente Ali a gente comendo pizza Falei Silvio A gente não pode deixar De fazer alguma coisa Desde aquela época Antes de assumir o mandato Acho que foi em novembro Se não me engano A gente fez uma ação Na praça A gente pensou até De paralisar a rodovia Para chamar a atenção mesmo Jornal Rádio Porque é Direto o acidente ali A gente perdeu Muita gente conhecida Gente amigos Nosso E a gente não pode Deixar De pensar Que um dia Poderia ser nosso Um filho meu Temos um bairro ali Chama o bairro Bela Vista Então A população do bairro Fica a desejar Por causa do trevo O pai Deixa o filho Para a escola Às vezes de bicicleta Porque não tem outra opção Trabalha Precisa que o filho E a preocupação Então eu fico imaginando Eu imaginava A gente Morando naquele bairro Tendo que um filho Atravessar ali toda hora Então aquilo Foi uma Conquista nossa Mas que eu participei Bastante Eu corri bastante Atrás junto com a Lívia E aquilo Acho que foi uma das maiores Obras que o Uroeste Fez até hoje Porque Salva a vida Aquilo que é vida Eu acho que é aquilo Que impacta E eu vou passar ali Todas as vezes Naquele trevo E levar aquilo Que eu participei Disso daqui Então isso é muito bom O hospital A gente tem um raio-x parado Acho que faz três anos Que foi doado Pela usina Bunk Um raio-x digital De muito boa qualidade Porém Esse raio-x nunca foi instalado Então por mais que O mandato passado Enfrentou dificuldades Eu não estou aqui Para criticar Mas nós Está aí já desde o primeiro ano Tentando uma verba Para resolver essa situação E a gente conseguiu Agora também Com a deputada Annalise Fernandes De um ofício Pedido por mim Pela prefeita Lívia Uma verba de 200 mil reais Que vai ser instalado Esse raio-x lá É uma outra conquista Que eu tenho aqui Que foi na festa do peão Eu como dentista Trabalhava na prefeitura Há um tempo atrás A população reclamava muito De ir na festa do peão Falava Ah eu não vou na festa não Não vou levar meus filhos não Por mais que hoje Não vai ser de graça Não vou ter que pagar o ingresso Mas eu chego lá Tudo é muito caro A água custa 5 reais Enfim Pessoal A população carente Reclamava muito disso E aí eu fiz uma indicação Para a prefeita também De quando tiver as festas do peão Seja ela paga Ou gratuita Entrada gratuita Que ela colocasse Bebedouros De água Refrigerada Nas festas do peão Tanto se tivesse em Arabá Como em Uroeste também Então foi um sucesso Ano passado Meu filho Que tem 15 anos Falou Pai Eu fui lá várias vezes Beber água Então assim Então a gente vê que É simples Mas que a gente ajuda É um gesto Que a gente ajuda A população carente E que beneficiou muito A população de Uroeste também Então tem várias outras indicações Que eu fiz Teve algumas ruas Com extrema necessidade Que a gente já conseguiu E tem muitas outras indicações Que foi promessa nossa E que a gente está Determinado para conquistar Mas que não é fácil Mas aí é um pouquinho Do nosso trabalho Eu procuro participar Reginaldo Em todos os eventos Que a prefeitura faz Desde até no distrito Eu faço uma força de ir Tivemos agora Esse fim de semana A Copa Brasilândia Que a gente apoia também O esporte de Uroeste Estive aí presente Onde o Arabá participou E ganhou Ele está entre Acho que os oito Classificados Então a gente apoia também Por mais que o domingo É o dia que a gente Tira para ficar com a família Porque eu trabalho também Como dentista De final de semana Mas a gente tenta Na medida possível Estar em todos os eventos Do município Apoiando Com certeza E agora eu queria Que você falasse Para fechar Como é que funciona O cinema itinerante Que vai acontecer Inclusive neste fim de semana Em Uroeste Vamos lá Reginaldo Eu tive uma informação Sobre o kit cinema Esse kit cinema Acho que o Uroeste Conquistou em 2013 Se eu não me engano Por informação lá Da secretaria Há cinco anos Há cinco anos Esse kit está lá Em Uroeste Mas nunca foi explorado Então o pessoal Da secretaria de turismo Lá Silva Acho que a Rosângela As pessoas envolvidas Estão envolvidas A resolver essa situação Então começa agora Acho que é sexta-feira Agora no bairro São Lourenço Que vai ter Esse cinema Para a população E ele não vai só Nesse bairro Mas vai atingir Todos os outros bairros Acho que um dia vai para a praça Vai para o distrito também No distrito A gente teve também O cinema na rua Que foi uma conquista Pelo CRAS Lá Pelo assistente social Eu tive presente também Foi muito bom Ver aquelas crianças Daquele distrito Porque eu sempre falo No distrito Falo com carinho Porque por mais que Que é uma população menor Mas que merece uma atenção também Com certeza Então a gente viu lá Que as mães Por ser uma cidade pequena Um distrito bem pequeno As mães deixou Todas as crianças Lá Todas as crianças Ficou assistindo o filme Foi muito interessante Gostei muito E a gente tem um kit desse Que está parado aí É um período Mas que ele está Ele tem um prazo Acho que Se a gente não utilizar ele A secretaria lá de São Paulo Vem e busca esse kit Então agora Começa agora Já Essa gestão está empenhada Em não deixar o município Perder nada Então agora Já dia sexta-feira Agora vai ter O kit de cinema Vai estar lá Na praça de São Lourenço Ok Então o pessoal está convidado O pessoal vai ir Na praça de São Lourenço Para poder se divertir Num cinema gratuito Houve alguma coisa Que a gente não abordou aqui Que você gostaria de falar Julio Por favor Fique à vontade Não, Reginaldo Eu acho assim Que a conquista Sempre é o lado bom Das coisas Porém Por mais que a gente Seja honesto A gente sofre muito Às vezes até Eu vejo hoje Um exemplo Como o vereador Eu vejo que Quando você faz o bem Você às vezes é Por algum grupinho De pessoa Você é Alvo Eu acho que a política Tem esse lado ruim Que eles falam Não, preciso derrubar Aquele rapaz Vamos fazer isso E isso é o lado ruim É uma experiência Para todos os ouvintes Que na verdade Eu tenho Alguma experiência Nesse sentido Lá De uma pessoa Que vive Perseguindo Nós Então não é fácil Essa é a parte pior Da política Que envolve a sua família Então eles não te acham Nada de você E começa a prejudicar A sua família E isso te leva tempo Você gasta com advogados E graças a Deus Eu não tive nenhum problema ainda Não faço as coisas Com honestidade De estar aí visto Que foi a maior devolução Que a Câmara teve Mas acho que Algum grupinho De pessoas Não gosta De ver Que a gente realmente Trabalha correto Mas eu estou fazendo Minha parte Eu acho que Estou feliz Por mais que Tem coisas que não é fácil De ser conquistado Mas eu acho que leva tempo A gente vê que tem verbas Que no mandato passado Que foi pedido Às vezes essa verba Chega agora Então assim Tudo se leva um tempo É diferente em casa Que a gente acorda cedo E fala Não, hoje eu ganhei Um dinheiro a mais Eu vou comprar um celular novo Você vai lá na loja Compre e acabou Na prefeitura Não é assim que funciona A gente Tudo tem um trâmite Tem as necessidades Mas eu estou fazendo A minha parte Ano passado Como já voltando atrás A prefeita com a devolução Conseguiu pagar O décimo terceiro salário Em dia de todos os funcionários Da nossa prefeitura Com a economia da Câmara Mas acho que O micro ônibus Zero O que ela comprou Então assim Isso serviu Da minha economia Então eu acho Que isso serve De exemplos Para os próximos Que vão entrar agora Porque eu termino Meu mandato agora Em dezembro Aí já tem Uma nova eleição E eu espero Que os nossos colegas Levem isso como exemplo E que os próximos Políticos Que vêm entrando Assumem Uma responsabilidade E trata Com carinho Com o dinheiro público Acho que é o mais importante Porque o dinheiro é nosso E o que a gente espera Então é tão difícil Você ouvir isso E realmente a dor Da população Às vezes é as necessidades Que às vezes Nem sempre a gente consegue curar Mas eu como dentista Consigo tirar a dor Mas como político E vereador Eu não tiro a dor imediatamente A gente tem que ir se programando E pedindo E organizando a casa Para a gente conseguir As conquistas Então é isso Essa é a maior dificuldade Nossa E de aprendizado Com certeza Julio nós gostaríamos De agradecer A sua presença Saiba que o nosso Canal 10 Está de portas abertas Para você Para todos os munícipes De Ouroeste Enfim Nós estamos aqui Para trabalhar Em prol da população Muito obrigado Pela sua presença Eu que agradeço Reginaldo Pelo convite Eu achei muito importante O teu programa Eu acho que é importante A gente falar um pouquinho Do que a gente vive Ter essa abertura Que é difícil Acho que é o primeiro programa Que eu estou participando Desde o começo Do meu mandato Que eu pude falar um pouquinho Do que a gente sente Um pouquinho Das nossas conquistas Um pouquinho Do sofrimento Um pouquinho Da alegria também Porque Então eu agradeço E eu desejo Que o seu programa Siga por muito mais tempo E de muita importância Para a população também Tá ok Muito obrigado Nós voltamos amanhã Com o nosso informativo Canal 10 Amanhã provavelmente Nós teremos aqui A presença de dois vereadores De Fernandópolis Que estão para confirmar Se virão ou não Se não vir A gente vai fazer Uma edição normal Ok Nós agradecemos Muito obrigado Pela sua presença Júlio E nós voltamos amanhã Com o nosso Informativo Canal 10 Até lá E nós vamos 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 lá